Fala galera, canal do Gigante galera, ó Coisa inusitada aquilo aqui Acabamos de chegar no campo Que fizeram aqui a pouca vergonha lá Que não abriram o campo a nós Então nós vem embora, nós desanimamos Não abriram o campo a nós Olha lá quem tá vindo Olha lá, tá subindo Olha lá, ela deve tá rindo a beca Olha lá, o Pai Gigante acabou de pular o muro Ficamos presos aqui pra fora Acabou de pular o muro Acabou de pular o muro Agora ele tá preso ali dentro Ela tá subindo ali, velho Agora ele tá preso ali dentro Hoje deu ruim mesmo, hein Não, hoje é um dia pra esquecer Os caras fizeram pouca vergonha E ninguém abriu o campo a nós Não tinha ninguém lá Primeiro meio Agora nós achei Aí o que que nós falou Vamos lá em casa Vamos gravar um vídeo No golzinho lá em casa Aí nós achei que não tem ninguém Tamo trancar pra fora E olha quem tá vindo aí E aí quem tá vindo aí Olha ele aí Tamo trancar pra fora Minha mãe que saiu Deixou o chato Meu pai pulou ali Só que foi na sorte Vai me dar uma tilapa de presente ou não? Vai Que pergai Era pra nós quatro e meiais que não acordou Olha, por isso não veio acordar ele Tem jeito de tirar leite Aí ele tá fácil de lá Mas ele não acorda O bom é que a moto tá limpinha, né? Tá limpa, tá boa Eu tô aqui dentro de repente Ele tá correndo Ele tá correndo, não quer jogar comigo lá no campeonato Que jeito, eu vou falar pra uma fina O Zé Luzão vai também O Bagriel Da outra vez eu fui Da outra vez eu fui Ah, você tava lá Não fui Aí você não foi Eu peguei quatro e meiais da outra vez Quem veio? Gabriel? Gabriel Marques Gabriel, né? Sabe? O Marrento lá Marrento? Marrento, o nome do canal Aquele molequinho lá que joga de atacante Os dois Os dois é louco, ela Segurando uma bagagem Você é furona, hein? Acabou aqui faz meia hora Nós tá aqui desde as nove horas Olha a tua mãe Vem rindo ainda, gigante Ela tá aqui desde as nove horas Você vai tomar fuma aí? Tomei fuma, pai Nós tomamos fuma ainda, pai Falando que ela avisou que ia sair Mãe, eu avisei que eu ia sair Fala pra ela o que aconteceu, Luquim Relaxa Ela nem gravou no campo Ninguém foi lá, bispo, não? Não, não Mas tem quatro que você pode O campo, as quatro que ela vai O que é isso? Dioce O wheel tá igual o teu, né? Agora o tamanho do campo Tem os grandes Mas vai melhorar, hein? Quer ficar velhando da hora? É, é louco Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Ô velho, dá burbada na porta É gigante, agora tem que esperar o Gabriel João Gabriel, mas antes disso Precisa tomar um café da manhã Atravessar a cidade de bicicleta Porque não abriram o campo pra nós Nossa, só prejuízo Só prejuízo, hoje foi só prejuízo Hoje é um dia que eu esqueci Desanima né Tio Ele não chegou lá no campo, quem abriu pra nós? O Ibra tem mais consciência porque os caras de lá O Ibra e o Belinha tem mais consciência porque os caras de lá do campo Que não abriu É verdade Não tinha ninguém lá galera Aqui na cidade tem um negócio pra cuidar do campo Mas não tinha ninguém lá e ninguém abriu lá Sendo que é o nosso meio de trabalho que é a gravação Esportivo, futebolística naquele campo A gente ainda dá prioridade pra aquele campo E isso faz as coisas dessas Leva o nome do Jerseburgo pro mundo inteiro Leva o nome do Jerseburgo pro mundo inteiro O nome do campo que a nós fala Que é o nosso ferramenta, nosso trabalho É o nosso pão Já atraímos vários turistas pra cá Que já gastaram seus dinheiros aqui Comprando refeições e bebidas É isso É isso É isso Agora ele vai ver Ele tá aqui 20 minutos É a mãe ter saído Tava tudo trancado Ele não tinha como entrar E aí Se eu passar com a roda você te mata Cansou ou não? Tô dando uma verdade aqui Eu tô falando que é uma verdade Aqui no vídeo É sacanagem né Então vai dar prefeito Carrega Carrega o nome aqui da cidade Nós dá prioridade pra aquele campo Que eu não vou falar mais o nome Que não merece Pra aquele campo O campo não tem corpo Nós dá prioridade Nós dá prioridade pra aquele campo Nós leva o nome da cidade Nós gravamos lá que é o nosso pão É o nosso meio de viver lá Que é a gravação Tá entendendo? E acontece uma palhaçada dessa E eu falo porque eu sou bicho bruto mesmo Pode me cobrar eu Nós tem foto lá das placas de horário Que tiraram por cima disso Mas o que tem foto Eu também tenho foto Na verdade não tem foto mas não Eu mandei pra você e eu paguei Mas tem foto Nós tem tudo Entendeu? Eu acho que lá como é público Tinha que estar aberto Só todo mundo Na época de política Todo mundo pede voto E sem contar com a grâmpada dessa altura É É a época de política Todo mundo ali na porta da casa da gente É relaxo É relaxo Então agora eu tenho que tomar um café da manhã e gravar né Porque eu estou passando mal de verdade É isso nós ver alguém nós mete o cacete Nós mete o cacete Não aí não Bater não é agressão não Não nas palavras Nas palavras Nas palavras Nós é ante briga A gente podia muito bem pular naquele campo E gravar Ninguém abriu o par Nós não foi Porque como está puxando Nós não entramos Somos honestos Pessoas de boas índoles É Respeitosamente Mas o que tem que ser falado Nós podia muito bem pular no campo para gravar E nós não pulamos Porque nós respeitamos as regras Entendendo? É agora quem está lá não está respeitando não Que era para ter aberto lá a bagaça lá Relaxa você aí hein Relaxa cara O Gabriel teve que cortar a cidade de bicicleta Relaxa demais Relaxa 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 Relaxa